Fala Tubarãozado, começando mais um vídeo do canal É outro vídeo, a minha camiseta é a mesma Só que já é outro vídeo já Peguei umas rodas emprestadas ali Coloquei no chevetinho pra vocês verem Cara E agora como que eu deixo tirar essa roda do carro O bagulho ficou pedrado Rodinha Represtada Mas não sei não se vai sair O dono vai passar apertado Pra tirar do carro vai demorar Vou filmar aí pra vocês Fazer uns takes pra vocês ver o carro andando Tirei umas fotos bacanas Eu vou jogar no canal aí pra vocês verem Depois eu falo O nome da roda, medida de pneu, tudo pra quem quiser Usar isso aí É a medida certa E é isso aí Vou filmar aí pra vocês verem Aí Tubarãozado Se liga no carro O que vocês acham? Evolve pro dono ou não? Isso é louco O bagulho ficou Pedrada Não pega nada As medidas de pneu top E aí, o que vocês acharam? Da altura Baixa mais um pouquinho o carro Se liga Tem que fazer Roda é tudo no carro O carro tava apagado com as rodinhas lá Você coloca a outra roda Muda o carro da água pro vinho Olha aí Ela é weld 65, 45, 45 Os pneus Roda 15, né? Tá suja ainda Não tem tempo de limpar Não é risco não Roda zerada E aí? Devolve pro dono ou não? Deixar quieto, né? Tem que fazer um financiamento lá Ver se a patroa libera Financiar pra comprar essas rodas aí Carro que tinha uns amassadinhos Uns cascados de tinta Essas coisas sumiu tudo, hein? Pra vocês terem noção O poder que a roda tem Então é isso aí, rapaziada Mais um vídeo aí curtinho Só pra mostrar o carro mesmo Nas rodas emprestadas, né? Talvez em devolva Só pra mostrar só Quem quiser saber mais alguma coisa Manda mensagem Eu chamo no Instagram lá Ou eu e meu irmão responde Vamos deixar o Instagram pra vocês aí E é isso aí, velho Quem quiser Seguir nós lá no Instagram Lá no Só deixar aí o like Compartilha, curte Mostra pra todo mundo aí Pra nós, beleza? É isso aí Falou, galera